Vou aproveitar que tem território. Sobrando e vou pegar. Pronto. Peraí. Estou sentindo algo estranho. Ah. Oxió que aconteceu. Quem é você? Porque você pegou metade do meu território. Devolve ele agora. Não. Ah então já que você quer declaro guerra. Para com isso. Já que você quer guerra não. Chegou a hora da África. Morrendo. Ahahaha consegui. Prudemos demais. Dependência. Tá bom. Meu nome é Império Macedônio. Vou expandir meu território. Tá bom. Prazer sou Império Romano. Prazer sou Império Macedônio. O que podemos fazer para acabar com o Império Bizantino? Não sei. Independência. Tá bom. Sou Reino Francês. Terminei de pegar.